Transformar a educação. Esta é a meta do projeto que acontece pela primeira vez em Poços e reúne nos três períodos cerca de 150 pessoas. São professores, estudantes de pedagogia e pessoas da comunidade que se interessam por educação. Teve três aspectos importantes. A parte da manhã abordou a sala de aula, o aluno, as questões desse aluno, a família desse aluno. Agora na parte da tarde, o professor como pessoa, a realização dele enquanto profissional e a capacitação dele. E à noite, a entrada dessa comunidade para a escola, que é isso que nós queremos aqui para o Poços de Caldas. O palestrante na tarde de ontem foi Messias. Ele tem uma empresa em Belo Horizonte voltada à capacitação de professores. E falou sobre como a educação pode mudar com a participação da família na escola. A escola ter essa adesão e ter essa clareza que a família tem que participar e a família também ter consciência da importância dela na participação do processo de ensino e aprendizagem dos alunos. Pelo jeito, o tema modificou o pensamento dos participantes. Eu acho que nós devíamos reunir os pais dessas pessoas, desses colegas meus e os professores, e conversar com eles dentro da sociedade e conversar que os professores devem acreditar mais nos alunos. Porque isso é muito importante, como eu estava ouvindo ali na palestra, é um impacto muito grande na vida social do aluno e na família também. Eu vejo como um crescimento. Acho que cada um que está aqui cresce com tudo que foi passado aqui hoje, que está sendo ainda passado hoje. Eu vejo como um crescimento.